Vamos iniciar agora a meditação com um salmo de grande profundidade e para tal nós começamos a respirar de uma maneira mais profunda, mais consciente, inspirando e expirando pelas narinas. Isso, da maneira que você quiser, mas bem profundamente. Inspira e expira. O corpo relaxado, porém alinhado. O pensamento que vier não briga, deixa vir e deixa ir. Entre em auto-observação, só observa, sem identificação. É um pensamento positivo, um pensamento negativo. Esse momento não faz muita diferença. Quando você entra em auto-observação, encontra o eu verdadeiro, o eu divino. Além do ego, nesse estado a benção é muito grande e a força dos mestres é que nos guia. Os anjos, os arcanjos, os mestres de luz, nossos antepassados, o quanto é profunda a experiência da vida. Respira nisso. As gerações que isso, as gerações que se sucedem nesse mundo físico, e além desse mundo físico, tanta profundidade, conforme nossos mestres nos ensinaram e deixaram em suas obras. Respira nisso. Respira nisso. Sente a coluna vertebral reta, repleta de energia, recebendo e compartilhando cura com o mundo. Inspirando. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Cada respiração é mais profunda e abençoada. E é nesse estado de consciência que nós fazemos a leitura desse salmo sagrado. Ao mestre do canto, sobre a morte de Labena, um salmo de Davi. Louvar-te-ei o eterno com todo o meu coração. Sobre todas as tuas maravilhas contarei. Alegrar-me-ei, irmigo, exijarei em ti e cantarei a teu nome, Altíssimo. Ao retrocederem, meus inimigos tropeçarão e se perderão ante tua presença. Pois tu sustentaste meu direito e minha causa. Ao sentar-te no trono, ó juiz justo. Destruíste povos malévolos e condenaste os ímpios. Seus nomes apagaste para todo o sempre. Exterminado foi o inimigo. Só ruínas restaram. As cidades destruíste e toda sua lembrança pereceu. Mas o eterno, para sempre, está nas alturas. Ele prepara seu trono para o juízo. Ele julgará o mundo com retidão. Sentenciará os povos com equidade. O eterno será uma fortaleza para o oprimido. Uma fortaleza nos tempos de angústia. E confiarão em ti todos os que conhecem o teu nome. Pois tu nunca deixaste os que te procuram, o eterno. Cantarei ao eterno que habita em Tsiom. Difundam entre os povos seus feitos. Pois aquele que cobra o sangue derramado dele se lembrou. Ele não esquece o clamor dos aflitos. Conceda-me a tua graça, Eterno. Vê a minha aflição, causada pelos que me odeiam. Tu que me resgasta dos portais da morte. Para que eu possa exaltar todos os teus louvores. Nos portões da filha de Tsiom. Para que eu possa exultar com a tua salvação. Caíram os povos no fosso que fizeram. Na rede que estenderam. Seu próprio pé ficou preso. O eterno tornou-se conhecido. Ele executou a sentença através de suas próprias mãos. O perverso foi golpeado. Refleti sobre isso. Os ímpios voltarão ao abismo. Assim como todos os povos que do eterno se esquecem. Pois o necessitado não será eternamente esquecido. Nem a esperança dos aflitos se perderá para sempre. Levanta-te, Eterno. Para que não prevaleça o malévolo. E sejam por Ti julgados todos os povos. Impõe-lhes, Eterno, o temor a Ti. Para que reconheçam todos os que são apenas falíveis mortais. Amém. Muito bom. Podemos fechar os olhos novamente, encontrando no centro da testa. Sentindo como a cada meditação, a cada salmo, a cada dia, expande um pouco de nossa consciência. O quanto abrimos uma conexão maior com o sagrado, com o despertar interior e com a nossa missão de levar a luz ao mundo. Sente essa missão bem viva agora. É um propósito maravilhoso levar a luz a todos os seres do mundo. Em estado de completa humildade e gratidão, quem te prepara para encerrar, abrindo os olhos lentamente. Muito obrigado pela vibração conjunta. Que seja a luz. 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 Amém.